Oi, meninas e meninas! Bom, vídeo de hoje, como vocês virem no título do vídeo, gente, hoje eu vou trazer mais um vídeo de culinárias de países. Eu vi que vocês estão gostando bastante desse tipo de vídeo das baby comendo, né, culinária de vários países. Pra quem não sabe, elas já comeram comida do México e da França, se eu não me engano. E dessa vez eu vim trazer um país que é a Espanha, gente, sim! Elas vão comer comidas espanholas. E, bom, eu pesquisei, né, antes de gravar esse vídeo, a culinária espanhola, né, pra estar ensinando vocês a fazerem as comidinhas espanholas pras babies de vocês também. E, bom, gente, eu dei uma olhada nas minhas comidinhas e praticamente não tem nenhuma comidinha, assim, específica da Espanha, né, porque no vídeo da comidinha francesa tinha, né, o pediguetô, os macarons, então tava mais fácil. Então, dessa vez eu vou ter que fazer tudo. Ah, na verdade, pra não falar que não tem nenhuma comidinha, gente, tem sim. Vocês sabiam que o churro, gente, é da culinária espanhola? Pois é, eu não sabia. Então, eu já tenho esses churros prontos, ó, que eu guardei dentro dessa vasilhinha. Achei que ficou muito fofo. Inclusive, eu já ensinei a fazer os churros aqui no canal, é só vocês procurarem vídeo fazendo churros. Super facinho de fazer, tá, gente? Então, não vou precisar de fazer churros, tá, gente? Porque já estão prontos. Então, eu já vou deixar aqui porque vai ser a primeira comidinha que a gente vai fazer. Bom, os churros da França, gente, a diferença deles pro nosso é que o nosso, ele vem recheado já, né, que coloca na hora. O recheio, que é essa parte de dentro, é de chocolate, doce de leite. Já o dele, gente, não vem com nenhum recheio. O recheio, a cobertura, vem em um potinho. Então, a gente que vai fazer o nosso recheio. Bom, gente, a cobertura que eu escolhi foi chocolate. Vocês podem escolher a cobertura que vocês quiserem, tá bom? Então, pra fazer, gente, essa cobertura de chocolate, eu vou estar usando creme, tinta marrom e água, tá? Então, gente, eu vou colocar o creme aqui dentro, né, da vasilhinha. A quantidade de chocolate que eu quero. Não vou colocar muito, tá, gente? Agora, eu vou colocar um pouco de tinta. Só pra dar a corzinha. Aí, tá bom. Pera aí, gente, deixa eu tentar focar pra vocês verem. Aí, focou. E água. Vou pegar uma colherzinha aqui, gente, pra misturar essa misturinha aqui. Então, gente, eu vou ficar misturando aqui. E assim que tiver no ponto, eu volto pra mostrar pra vocês. Vou ligar o fogo. Gente, vou até desligar o fogo, que eu fiquei misturando, misturando. E chegou na consistência que eu queria. E, sério, tá perfeito, gente, esse chocolate aqui. Essa calda de chocolate tá no ponto certinho, gente, olha. Não sei se tá dando pra vocês verem. Bom, gente, já que tá pronto, eu vou colocar esse chocolate dentro de uma vasilhinha, tá bom? Que tem que levar a geladeira antes, né, gente? Porque tá muito quente. Então, eu vou colocar aqui dentro, né? Pronto. Vou tampar, gente. Vou colocar na geladeira agora. E assim que eu finalizar as outras comidas, gente, aí eu tiro da geladeira. E essa panelinha eu vou colocar aqui dentro, né, gente? E vou guardar essas coisas aqui. A próxima comidinha, gente, chama batatas brava. Eu acho que é assim que fala, gente. É, bom... Eu creio que ela chame esse nome, gente, porque... Ela vai em um molhinho, bem empimentado, que eles gostam bastante, o pessoal da Espanha. Então, eu vim aqui direto já pra hortinha, gente, pra pegar a nossa batata. Vou pegar, gente, a tabinha de cortar. E a faca. A gente vai começar, gente, picando essa batatinha em pedaços, tá bom? Então, eu vou cortar aqui e agorinha eu volto. Cortei, gente, ó, em tubinhos, em cubinhos, né, na verdade. E agora, gente, eu vou colocar ela aqui dentro da panela. Pra dar uma cozinhadinha, gente. Então, eu vou colocar o óleo. Um pouquinho de sal. Pimenta do reino também. E, por fim, gente, o meu temperinho caseiro. Pronto. Então, agora eu vou jogar as batatas, gente, aqui dentro da panelinha. Vou pegar uma colherzinha aqui, gente. E agora, gente, eu vou deixar ela dar uma cozinhadinha, ó. Já cozinhei, gente. Então, agora eu vou tirar da panelinha. E vou colocar ela, gente, em um recipiente. Porque tem que levar ela à geladeira. Antes de dar uma fritadinha nela, tá? Então, eu vou colocar dentro dessa outra panelinha aqui. E vou levar ela à geladeira. Minha geladeira já não tá cabendo mais nada, né, gente? Pronto. Bom, agora vamos para o molho, gente, da nossa batata brava, né? Porque precisa do molho pra ela ser brava. Por conta da pimenta, né? Como eu disse. Então, pra esse molho, eu vou estar usando, gente, creme, né, de novo. Tinta vermelha pra representar o molho de tomate. Então, ó, gente, peguei um pouquinho de tinta. E vou misturar com o creme agora. E pra não ficar, gente, muito grosso, eu vou colocar um pouquinho de água, né? Pra render um pouco o nosso molhinho, né, de pimenta. Então, agora eu vou misturar, gente. Ah, e nesse molho também vai, gente, pimenta do reino. Deixa eu pegar aqui. Pimenta do reino. Vou colocar bastante. Vou colocar também, gente, o meu tempero caseiro. Pronto. E não podia faltar, né, gente, pimenta mesmo. Pra dar um saborzinho a mais no nosso molho. Então, vou pegar um pouquinho e pronto, gente, ó. Agora é só misturar. Gente, molho pronto. Eu provei um pouquinho. Tá bem pimentado. Confesso pra vocês. As baby que não é acostumada, assim, com pimenta, né, igual a comida do México. Que eles usam bem pimentado mesmo. Então, vamos ver, né, qual vai ser a reação delas. Então, gente, eu vou colocar esse molhinho aqui de pimenta nesse potinho aqui. Porque aí na hora delas comê-la, é só mergulhar a batata aqui, gente. Pronto, gente. Mais um molho pronto. Esse aqui não precisa ir na geladeira. Então, agora, gente, eu vou continuar preparando, né, as nossas batatas bravas. Que falta dar uma fritadinha nelas. E essa aqui vai pra pia. Então, eu vou pegar elas aqui, gente, ó. E vou colocar elas na frigideira, gente. Vou dar uma ligada no fogo. E agora eu vou dar uma fritadinha nela, gente. Vou colocar um pouquinho de óleo. E mais um pouquinho de tempero, gente. Pronto. Vai ficar bem, bem temperada, gente, ó. Pronto, gente. Já dei uma fritadinha nela. Então, agora, gente, eu vou colocar ela numa vasilhinha. Desculpa pelos barulhos, gente. Bom, eu acho que eu vou colocar, na verdade, em um pratinho, né. Esse pratinho que é grande. E daí eu coloco o molho do lado também, ó. Pronto, gente. As batatinhas e o molho. O primeiro prato, gente, está pronto. Batata brava, que chama. Vou aproveitar, gente. Já vou arrumar também, né, os churros no pratinho. Vou pegar o molhinho. Peraí, gente. Aí. Pronto, gente. Olha que chique que está ficando os pratinhos. Gente, e a última comidinha, para finalizar a nossa culinária espanhola, eu acabei de fazer super facinho. Vocês vão precisar de papel e lápis mesmo de pintar, tá bom? Isso aqui, gente, chama... Eu não sei a pronúncia. Ramon, Zamon. Vou estar deixando aí o nome na tela e a foto, tá, gente? De todas as comidinhas. Mas, gente, é um presunto. Ele é meio que cru. E esse presunto, gente, Ramon... Jamon. Ele é produzido na Espanha e muito conhecido na culinária espanhola, tá, gente? Então, ele é muito popular lá. Bem famoso esse presunto. Pronto, gente. Já coloquei os pratos aqui na mesa. E quem vai estar esmentando, gente, é a Manu e a Alice. Eu só espero que esse prato seja bom igual da culinária francesa. Ai, Manu, eu não sei, viu? Eu acho que é bom. Eu não tô gostando muito da cara dessa comida. Calma que você ainda nem provou pra saber. Vamos começar pelas comidas salgadas, tá bom? Porque a última a gente vai estar comendo doce. Então, primeiro, vocês vão comer esse presunto aqui. Então, Alice, você primeiro. E aí, o que você achou? Eu gostei. Olha, que bom, então. Tá, pode continuar comendo, então, que a Manu vai comer agora. Calma, Manu. E aí, Manu? Eu tô que é bom, mãe. Sério? É bom. Tá bom, então. Então, aprovado. Vamos para as batatas bravas. Por que que elas é bravas? Eu não tô vendo nada de bravas aí. Calma que você vai ver o tanto que elas é bravas, Manu. Ó, esse aqui é um molhinho que acompanha, né, as batatas. Tem que molhar elas aqui dentro, ó. Molhar bem. Bem molhadinha. Sua vez, Manu. Manu. Manu, nossa, mãe. O que foi, Manu? Ela é brava mesmo. A minha boca, mãe. Aqui, Manu. A água. Eu já sabia que ia acontecer isso. Eu já até peguei a água. Rápido, mãe. Toma. Sua vez, Alice. Água, mamãe. Toma. Muito ardida. É verdade, gente. Ela é bem ardida mesmo, essa batata. E agora, pra adoçar a boca de vocês, churros. Hum, eu tava mesmo com vontade de comer churros, mãe. Então, vamos lá provar. Toma, Manu. Deixa eu colocar o da Alice. Pronto, gente, ó. Coloquei bastante chocolate. Toma. Delícia. Bom, meninas. Então, eu vou me despedindo de vocês. Porque esse foi o vídeo. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. Deixa bastante like pra mim continuar trazendo essa série de culinária de países aqui pro canal. Se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo. Um super beijão e até os próximos vídeos. Tchau. Meninas e meninos, agora eu tenho uma caixa postal. Se vocês quiserem me enviar cartinhas, desenhos, presentinhos, eu vou amar. Tchau. 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 Tchau.